Amores, querido, querida, amigo, amiga, bem-vindo no canal Idária Moreno, meus amores, bem-vindo, 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 obrigado por você fazer parte do canal, do nosso canal, que é nosso canal, amores, porque sem vocês o canal não existe, não é mesmo? Obrigado, obrigado, meus amores, meus amores, querido, querida, que ainda não inscreveu, não faz parte do canal, vem fazer parte conosco, amém? Vem fazer parte, é um prazer, é bom, é maravilhoso demais ter vocês aqui. Inscreva-se no canal Idária Moreno e dá seu joinha se você gostou e inscreva-se no canal, toque o sininho, que assim que eu postar novo vídeo, você será a primeira a estar recebendo, amém? Beijo no coração, meus amores, bem-vindo, bem-vindo ao canal, bem-vindo ao canal, amores, hoje eu quero estar compartilhando com vocês da evolução da nossa samambaia, aquelas que eu fiz o vídeo há três meses atrás que eu gravei falando sobre o adubo de palha de café, como ele é sensacional para nossas samambaias e também naquele vídeo que eu falo sobre os cuidados que você deve ter com as samambaias, né? Então eu mostrei ali, contei a história dela, pequenininha no vaso, bem pequena, poucas folhas, né? Poucas folhas, né? E hoje olha como ela está, meus amores, olha o resultado da palha de café na nossa samambaia, como ela evoluiu, como ela cresceu, né? Mas primeiro eu quero, amor, estar falando um pouco sobre ela, né? A samambaia crespa, ela é uma samambaia crespa, é conhecida como exaltada havaiana marissa e o tamanho dela é de 30 a 60 centímetros, né? E também, amores, elas têm elas em versão mini, mini samambaia, né? Que é da mesma, a mesma, é a mesma, a mesma samambaia, só que a versão mini, né? Mas é a mesma coisa. E uma curiosidade, amores, que eu quero hoje compartilhar com vocês, que eu achei interessante, achei muito interessante, né? Estudando sobre elas, sobre a samambaia e descobri uma curiosidade interessante. As samambaias é uma planta primitiva, elas são umas plantas primitivas e elas vivem desde a época dos dinossauros, né? Elas são tão assim antigas, né? Fala assim, elas são primitivas da época dos dinossauros, quando os dinossauros viviam, elas já viviam junto com os dinossauros, né, amor? E olha, amor, mas muito, muito, muito interessante. Olha só, amores, depois de quatro meses, depois de quatro meses, olha a evolução da nossa samambaia com o adubo de palha de café, amores, não é sensacional? Linda, né? Aqueles vazinhos lá, com aquelas pouquinhas folhas, amores, olha como elas se tornaram, né? Como elas se tornaram, né? A evolução, elas estão evoluindo ainda, né? Porque estão tão novinhas daqui seis meses, um ano, né? Como elas vão estar? Então, amores, eu mostrei para vocês este vaso aqui, este vaso, quando eu mostrei para vocês, né? Que eu mostrei dois vasos, mostrei esse que eu não tinha colocado o pratinho embaixo, né? Mas ela evoluiu, olha a evolução dela, né? Evoluiu também, né? Evoluiu muito bem, né? Olha para você ver, ela não tem pratinho, está só ali, né? Aí, e a com pratinho embaixo, né? Com pratinho aí embaixo, tudo, ela também evoluiu, está maravilhosa, evoluiu muito, 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 olha, né? Está magnífica as suas folhas, muito linda, muito maravilhosa, né? Evolução extraordinária, maravilhosa, amores. Eu hoje, realmente, eu falei assim, hoje eu tenho que compartilhar com meus amores, isso, né, amores? Para que vocês estejam acompanhando junto comigo a evolução das nossas plantas, né, amores? Que essas plantas é nossas. Ô, amores, eu vou fazer algo aqui, ó, assim, olha que delícia, né? Ó, fazendo isso aqui, elas adoram, amores, isso aqui, ó, tá? Vocês fazem isso na folha delas, ó, viu? Ó, elas adoram, adoram. É tipo uma, um sereno, né? Que elas recebem, tipo um sereninha, elas amam, amam que você faz isso aqui, nas folhas delas, né? Todas as samambás, em geral, né? Você pode fazer, assim, cada três, quatro dia, uma semana, quando você sentir necessidade que você deve dar esse presente para ela, né? Que elas vão adorar, elas gostam. Esse é tipo, amigos, um, amores, é tipo um sereninho, um sereninho que elas estão recebendo, porque elas ficam tão maravilhadas, tão felizes, tão felizes quando elas recebem isso, porque lá na mata, né? Na mata, na origem dela, você sabe que lá, nas manhãs, as manhãs, as manhãs, são serenado, né? Acorda, aquele sereno, aquele sereno bem delicioso, gostoso, e elas recebem isso com muito amor, aquele humildade, humildade, como fala, ô, meu Deus, né? Ô, errei aí, amigos, desculpa, né? A humidade deles, lá da terra, né? E o sereninho caindo em cima dela, isso aqui, para elas, são, são, assim, vitamina, vida, né? É vida, é Deus dando vida para elas, olha, amores, costumo dizer para vocês, né? Que o segredo das nossas plantas, das plantas em geral, né? Das plantas em geral, é o amor, né? O amor, você dando amor para as suas plantas, né? O segredo é amor, amores, é amor, em tudo na vida é amor, né? Nas plantas também, o amor, elas recebem o amor, sabe? Elas sentem, né? Elas têm vida, eu converso com as minhas plantas, eu falo com elas, eu agradeço a elas por elas, por elas fazerem parte da minha vida, por elas existirem, né? E assim, elas se sentiram amadas, elas se sentiram amadas, está cuidada, né, amores? Elas retribuem você com essas folhagens, né? A samamba é com as folhagens, essas folhagens lindas, lindas, maravilhosas, né? E as flores com as flores, amores, né, amores? E é isso, amores, ó, que eu tinha hoje para compartilhar com vocês, gosto muito que vocês faz parte da minha vida, que vocês acompanham, né? A evolução, o crescimento, né? Das plantas, das samambaias, desse universo natural que é a natureza, né? Que é maravilhoso, é magnífico, amores. A natureza é extraordinária, eu falo, é fantástica. Quando fala em natureza, pra mim, eu sou apaixonada pela natureza, né? E esse mundo, esse universo de você plantar, plantar suas plantas e depois você vê isso, né? Pranta e elas evoluem, elas crescem, elas dão flores, elas dão folhas, né? Amo este universo. Amores, obrigado, meus amores, pela presença de vocês no meu canal, obrigado, querido, querida, obrigado. Obrigado, meus amores, querido, meu coração, obrigado, amo vocês, viu? Amo. E você também, meus amores, que ainda não inscreveu, meu querido, minha querida, escreve no canal, faz parte desse canal. Será bem-vindo, amo, viu? Beijo no coração. Quando você... Escreve-se no canal, toca o sininho, que assim que eu estiver postando, você será o primeiro a estar recebendo e também dá seu joinha, se você gostou. Amém? Beijo, meus amores. Obrigado, obrigado, meus amores. Obrigado, obrigado. Que Deus o abençoe espiritualmente e financeiramente, hoje e sempre. E abençoe a sua família espiritual, financeira, hoje e sempre. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada. Se não é vocês, se não é vocês, esse canal não existe, viu? Se não é vocês. Esse canal existe porque tem vocês. Amém? Obrigado, meus amores, pelo carinho, pelo amor, pela presença de vocês na minha vida. Amo. Beijo no coração. Tchau. Beijo no coração, amores. Tchau. Até o próximo vídeo, tá? Tchau.